E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui, quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, galera, eu tava pedindo bastante aí, Mage faz nerfs e buffs, Mage faz nerfs e buffs, mano, tá aí nerfs e buffs pra vocês. Atrasou um pouquinho, mas tá saindo, moleque, então capricha no like aí, se inscreve no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos, beleza, galera? Então, vamos lá. De Androxo, primeiro aqui, ó, ser nerfado ou bufado, né, vamos ver. Carta lendária, perseguidor sombrio, dano bônus reduzido de 30% para 20%. Carta lendária, cabeças vão rolar, agora também aumenta a munição em 2%. Então, essa carta lendária dele foi meio que bufadinha, né, bem levemente bufada, mas a carta lendária foi, né, teve 10% de nerf aí, né, tudo bem, né, tudo bem. Vamos agora aqui de Genos, Agarrão do Vazio, corrigido um problema onde ao ser atingido por essa habilidade, enquanto usa ou depois de usar uma habilidade de movimento, resultaria em 100% de controle aéreo depois da habilidade. Isso aqui, eu não lembro de ter acontecido comigo não, né, mas isso aqui foi mais um bug do que um nerf ou um buff, tá, gente, só correção de bug. Carta lendária, poder cósmico, corrigindo o problema onde esta carta dava 60 a mais de dano, 60 a mais de dano do que ela deveria. Então, o Genos foi levemente corrigido, bugs nele, né, bugs. Talos, disparador energético, não consome mais munição, agora aquela arminha dele lá, o botão Q, não consome mais munição, né. Duração reduzida de 4 para 3 segundos, né, foi nerfada aí a duração dos tiros, né, o tempo que ele vai ficar atirando. E a carta lendária, Demônio Enfurecido, refeita, foi moldada, né. Agora aumenta a duração do disparador energético, energizado em 33%. Então vai ter meio que um combo aí, né, você vai poder, né, aumentar um pouquinho ela ali com esses 33%. Ok, términos, Machado Massacre, né, corrigido um bug, onde a hitbox era maior em terceira pessoa do que era em primeira pessoa. Nossa, eu não sabia disso, mano, se eu soubesse, cara, eu teria usado, hein, se eu soubesse, teria usufruído disso daí, mas tudo bem. Sifão do poder, custo de energia inicial aumentado de 15% para 20%, então foi nerfado. Hum, reanimação, a Ultimate, né, taxa de carga reduzida em 15%, ok. Hum, carta lendária imortal, vida necessária para ativação diminuída de 50% para 40%. E vamos aqui pro último, Torvald, ele, o velhinho, um bom velhinho, um bom velhinho do Paladins, né. O tamanho da colisão horizontal foi aumentado e só. É, sim, essa OB não teve nem nerfs e buffs, não teve muito, mas fazer o que, né, tamo aí fazendo nerfs e buffs da OB63. Bom, galera, então é isso aí, não esquece de comentar o que vocês acharam desses nerfs e buffs, diga aí qual personagem que foi mudado que você não gostou ou que deveria mudar e você não viu aqui. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, mano, se inscreve mesmo, não perde essa oportunidade de receber sempre vídeos atualizados, com novidades, trazendo informações para vocês, jogos diferenciados. e deixa o like no vídeo para a gente poder continuar fazendo esse trabalho legal aqui para vocês, beleza, galera? Então é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!